Olá pessoal, daqui é o Nuno Bernardo, WP. Neste vídeo vamos ver como converter uma imagem em texto. Muitas das vezes a gente recebe ou vê algumas imagens com algum texto que a gente quer, vai ver se recebe documentos em formato PNG ou JPG, que é formato da imagem, e queremos converter em texto. Para não ficarmos a digitar, então a gente vai mostrar como converter a imagem em texto. Com a nossa conta de e-mail aberta, viemos aqui nesses pontos, vamos pesquisar pelo Google Drive. Aqui no Google Drive vamos fazer o upload da nossa imagem. Aqui no Google Drive, carregar ficheiro, encastar o nosso projeto, sim, texto PNG. Vamos aguardar, encastar, encastar o nosso produto, upload, notificação, encastar, 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 e vamos clicar aqui em abrir com Google Docs. Vamos aguardar, vamos fechar esse que nós abrimos aqui o primeiro, ele abriu um automático. cá está, esta é a nossa imagem, e este é o texto da nossa imagem, cá está, se tiver alguma dúvida, esta é a imagem e este é o texto aqui em baixo caso tenha alguma dúvida vamos fazer outra vez com uma outra imagem vamos baixar imagem imagem com texto vamos fazer um download, guardar como imagem então vamos guardar vamos aqui no nosso novo drive, carregar ficheiro, vamos clicar, já fez o upload e cá está vamos clicar aqui nos três pontos e vamos aqui em abrir com google docs, guardar e se você está gostando do vídeo deixa um like e inscreva-se no canal para que o youtube recomendo esse vídeo para mais pessoas esta é a nossa imagem e este é o texto da nossa imagem cá está, basta fazer uma leitura no texto da imagem e vir no texto criado e ver se houve alguma alteração, se houve algum erro e depois pode editar no outro texto só para que conste ele está totalmente editável se gostou do vídeo inscreva-se no canal e deixe um like e até a próxima se inscreva-se no canal e 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 se inscreva-se no canal